A safra de grãos do Brasil no período 2010-2011 deve ser de 159,5 milhões de toneladas. O valor confirma recorde na produção de acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento. Segundo a estimativa da Conab, a safra de grãos terá aumento de 6,9% ou cerca de 10,3 milhões de toneladas a mais que a safra passada, quando foram colhidas 149,2 milhões de toneladas. Na comparação com o último levantamento, realizado em março, a produção cresceu 1,3%, o equivalente a 2 milhões de toneladas. A área cultivada também cresceu, com ganho de 13,9%, atingido 49,3 milhões de hectares. A boa influência do clima sobre o desenvolvimento das plantas foi também responsável pelo resultado.